Olá pessoal, tenho atendido no consultório muitos pacientes com queixas de alguns e às vezes mais de um sintoma, que são febre alta, inflamação na garganta, calafrios, perda de apetite, irritação nos olhos, vômitos, dores articulares, tosse e diarreia, esta mais nas crianças. Sobre o surto da gripe H3N2 em todo o país, minha fonte de pesquisa foi a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde. A transmissão da gripe ocorre pelas gotículas da tosse e espirros. Como a Covid-19 o alvo é o aparelho respiratório, os cuidados portantes são os mesmos, distanciamento social, uso de máscaras, higiene das mãos e aos primeiros sintomas procurar atendimento médico para tratamento sintomático e prevenção de doenças respiratórias. A letalidade da gripe é baixa, mas pode se tornar grave em grupos de risco, crianças, idosos, gestantes e pessoas com morbidades. A propagação do vírus H3N2 foi pela baixa cobertura vacinal, pois não existem vacinas específicas. A previsão das vacinas pelo Instituto Butantan seria para março deste ano. Infelizmente, ainda não foi possível. Esperamos que em breve tenhamos a vacina anti-H3N2 para o nosso povo. Embora as vacinas não sejam específicas, quem não tomou nem uma vacina fica mais vulnerável. Outra causa da propagação em todo o Brasil foi a flexibilização das medidas de prevenção contra a Covid-19. Vamos, portanto, tomar todas as medidas de proteção que já conhecemos bem. Um abraço e logo tudo vai passar.